Eles passaram aí pro camarim agora de bandeira, eles entraram, traz eles aqui E aí, a professora chegou, chegou Rosa, chegou Arondo Oi, olha o casal, fica aqui paradinho, deixa eu ir bater cabeça e pedir aplausos para Rosa Magalhães e Arondo Costa Olha, aplaude o rei e a rainha do baile Professora Rosa, obrigado por, está aqui minha rainha, meu rei, seu Arondo, divirtam-se, só tem louco Só tem louco, tá professor? Já passou cada coisa aqui nessa passarela, vocês perderam E aí, Selminha e Claudinho, eles praticam a inclusão no projeto E aí, temos a bandeira da Deja Flor com o arco-íris, a inclusão Me conte Sempre quis ser uma porta-bandeira Boa noite Sempre quis estar dentro do samba Ano passado a gente começou, eu falei que já fui rainha, fui matrinha, fui porta-bandeira Essa é minha e aquela ali também Eu só quero estar dentro do samba, de qualquer porta É muito bacana, não é? Esse mundo democrático da escola de samba, onde a gente pode ser Aquilo que a gente nasceu pra ser, né? Na verdade, a gente pode ser o que a gente quiser, né? São tantas coisas, tantas áreas, tantas profissões, tantas artes, né? Selminha me disse da sua vontade de participar do baile, de rodar a sua bandeira e eu fiquei muito satisfeito E acendei na hora Tu és o? Taua Pietro Taua Pietro, quantos anos tu tens? Quinze anos Quinze anos e tu já estás no mestre de sala, no roda-roda Então é o seguinte Comecem aqui e depois levem a bandeira para o rei e a rainha Que estão ali, tá? Lá Usem a passarela Beija-flor, dinilópolis O casal da inclusão E vamos lá, beijando O monstro, carente de amor e de ternura O alvo, abrigador do corpo da sua televisão O pai que revelou a minha salvação capacity, governou a sua tendência donante A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL